Micro e pequenas empresas vão poder ser abertas em apenas cinco dias. Iniciativa comércio na capital do país e quer incentivar o crescimento dos pequenos negócios. Mais diálogo, compromisso firmado pelos quatro ministros que assumiram hoje os cargos. Mudanças nos ministérios fazem parte da reforma administrativa do governo federal. Veja também meia entrada. Jovens carentes também vão poder comprar ingressos para shows, cinema e jogos de futebol pela metade do preço. E ainda nesta edição, 65 mil barris por dia. Produção de biodiesel aumenta 22% no primeiro semestre do ano. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Micro e pequenas empresas do Distrito Federal podem ser abertas em apenas cinco dias. A medida faz parte das ações do governo federal para acabar com a burocracia e incentivar os pequenos negócios. O Distrito Federal vai ser a primeira unidade da federação a implantar o sistema de registro e licenciamento de empresas. Em um mês, quem quiser abrir um negócio por aqui vai poder fazer em cinco dias úteis, o que hoje leva até 120 dias. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a ideia é que a medida se espalhe para todo o país, diminuindo a burocracia para quem quer empreender. Nós estamos atravessando um momento em que, quanto mais rápido nós fizermos a travessia, melhor para o Brasil. Uma das pontes para essa travessia ser rápida é simplificar, é criar um ambiente favorável de negócios, É buscar trabalhar unidos, não pelos interesses desse ou daquele segmento, mas pelo interesse do Brasil. A partir de agora, os pequenos empreendedores também vão ter tratamento diferenciado na hora de vender para o governo federal. Um decreto assinado nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff, determina que as licitações públicas de até 80 mil reais vão ser exclusivas para as micro e pequenas empresas. Os micro e pequenos empreendedores também vão ter preferência na hora de desempatar licitações e vão poder ser subcontratados nas licitações de bens, serviços e obras do governo federal. Nós passamos a estabelecer condições mais objetivas para que o governo compre do pequeno. E isso significa, sim, algo que nós conquistamos na lei da universalização, que é o seguinte, que foi uma grande batalha feita pelo ministro Afif Domingos, que era a batalha. Não é possível ter uma legislação no Brasil sem que essa legislação trate de forma diferenciada o micro, pequeno e empreendedor individual. Esse tratamento favorecido é o tratamento de simplificação que permite que as empresas, as pequenas, as micro, participem dos processos de contratação de bens, serviços e obras dentro do governo federal. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que o ex-ministro da micro e pequena empresa, Guilherme Afif Domingos, será o novo coordenador do Conselho do Bem Mais Simples, programa lançado em fevereiro pelo governo federal para diminuir a burocracia e facilitar o ambiente de negócios no país. Direito para domésticas. A lei já está em vigor e muitos patrões ainda têm dúvidas sobre o que informar na hora de preencher o formulário sobre o registro do empregado no FGTS. Algumas dessas respostas você acompanha agora na reportagem de Ana Gabriela Salles. O nome já diz fundo de garantia, mas garantia de quê? Há quase 50 anos, lá em 1966, o FGTS foi criado com a finalidade de amparar o trabalhador no caso de rescisão do contrato de trabalho. Funciona assim, todo mês o empregador deve depositar o equivalente a 8% do salário devido numa conta vinculada ao empregado na Caixa Econômica Federal. Esse valor pode ser sacado pelo empregado no caso de doença grave, catástrofes naturais, aposentadoria, demissão sem justa causa e até para comprar a casa própria. Cada trabalhador usa o dinheiro do fundo conforme a necessidade. Você já sacou o fundo de garantia e lembra para quê que você usou? Quando eu fui demitida, né? Aí eu saquei o fundo. Para pagar as dívidas, né? Para pagar minhas dívidas. E ajudou bastante? Ajudou bastante. E a partir deste mês, os empregados domésticos, aqueles que prestam serviço em uma residência, também passaram a ter esse direito. Em todo o país, mais de um milhão de trabalhadores atuam nessa categoria. São cuidadores, motoristas e cozinheiros, por exemplo. E é no portal E-Social, na internet, que o empregador faz o recolhimento do FGTS. Ele vai estar tendo que informar alguns dados residenciais, a exemplo do endereço, do telefone celular. Além disso, ele vai estar informando dados da jornada de trabalho dele. É uma jornada de 8 horas, é uma jornada de 12 por 36, né? E além disso, a remuneração. Com essas informações, já é suficiente para que, a partir do mês de novembro, ele emita a guia única para pagar. E atenção, o gerente explica que o depósito do FGTS do empregado doméstico tem uma diferença em relação aos outros trabalhadores. A lei trouxe a obrigação do empregador, além dos 8%, de fazer um recolhimento na ordem de 3,2% do salário. Para que isso? Para que, se eventualmente, o trabalhador for demitido sem justa causa, o trabalhador poder sacar esse valor de 3,2%, essa reserva de 3,2%, que vai ser feita mensalmente, no final do contrato. E para acompanhar se o FGTS está sendo depositado direitinho, o empregado pode receber mensagem até pelo celular. Eles também têm direito a financiamentos dentro do sistema financeiro habitacional a taxas mais baixas. Além disso, a população inteira é beneficiada porque a gente vai ter mais recursos do FGTS para financiar habitação, saneamento e infraestrutura. Sexta básica, mais barata. O valor dos produtos caiu em 13 das 18 cidades pesquisadas em setembro pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. As maiores quedas foram registradas em Belém, Fortaleza e Recife. Em meio ao ajuste fiscal, o governo decidiu manter a desoneração de impostos dos produtos que compõem a sexta básica, como carne, arroz, legumes e frutas. Depois da reforma administrativa anunciada pela presidenta Dilma Rousseff, quatro novos ministros assumiram hoje as atribuições das pastas. Helder Barbalho na Secretaria de Portos, Marcelo Castro no Ministério da Saúde, Miguel Rosseto no Ministério do Trabalho e da Previdência Social e André Figueiredo nas comunicações. Com as mudanças, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social passaram a ser um só. O titular é Miguel Rosseto, que antes comandava o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ao assumir a nova pasta, Rosseto defendeu o diálogo para a geração de emprego e renda. Vamos trabalhar muito para oferecermos alternativas de geração de emprego e trabalho para o nosso país. Vamos buscar políticas que eliminem isso que não queremos, que é a desigualdade da renda para mulheres e negros no nosso país. A juventude brasileira é uma juventude trabalhadora, portanto vamos olhar com atenção, escutarmos a juventude brasileira, criarmos, portanto, apoiarmos todas as iniciativas e apresentarmos iniciativas para crescimento econômico e geração de emprego e trabalho. Miguel Rosseto também defendeu a importância da aprovação da CPMF no Congresso Nacional para garantir a sustentabilidade da Previdência Social. Nós encaminhamos a CPMF como mais um instrumento fundamental para o financiamento de curto prazo da Previdência Social. Esperamos uma aprovação rápida da CPMF, de tal forma que nós possamos ampliar a sustentabilidade da Previdência, ao mesmo tempo em que nós, numa relação de diálogo com as centrais sindicais, setores empresários, mas o Congresso Nacional, a sociedade brasileira, possamos aperfeiçoar o sistema previdenciário brasileiro. No Ministério da Saúde, no lugar de Arthur Quioro, entrou Marcelo Castro, deputado federal do PMDB do Piauí. Castro defendeu mais recursos para a saúde. Juntos, Estado e sociedade, devemos discutir abertamente os custos da saúde e as formas de sua melhoria, tanto no combate dos desperdícios como no aumento das suas receitas. São duas frentes que devem e podem ser atacadas conjuntamente, sem que uma seja excludente da outra, a melhoria do financiamento e da gestão pública. Todos devemos nos comprometer num pacto social de que é preciso ter novas fontes permanentes de financiamento da saúde para garantir a melhoria de seus serviços. Assim, não haverá crises constantes no seu financiamento. No Ministério das Comunicações, assumiu André Figueiredo, que era líder do PDT na Câmara. Ele defendeu a ampliação do acesso à internet de banda larga. A inclusão digital tem que ser a prioridade. Aliás, a presidenta Dilma deixou isso muito claro. Nós temos que ampliar, através do Plano Nacional de Banda Larga, o acesso de milhões de brasileiros, especialmente nas regiões mais longínquas. Não podemos nos furtar a tornar o Brasil menos desigual em relação à inclusão digital. Helder Barbalho assumiu as atribuições do Ministério dos Portos. O novo ministro destacou que dará continuidade ao trabalho deixado pelo ex-ministro Edinho Araújo. Boa parte das ações que devemos fazer já estão previstas nos diversos planos e programas desta pasta. Ou seja, agora, mais do que nunca, temos que dar continuidade ao trabalho realizado. Fazer mais com o que temos, como lembrou nossa presidenta. Aqui, estaremos sempre de portas abertas para todos do setor. Vamos continuar construindo juntos a trajetória de crescimento deste segmento. A reforma administrativa reduziu de 39 para 31 o número de ministérios e cortou 30 secretarias. As mudanças foram para reduzir os gastos, tornar o Estado mais eficiente e fazer o Brasil sair da crise mais rapidamente. Também foi criada a Comissão Especial de Reforma do Estado, que teve as regras publicadas hoje no Diário Oficial da União. Essa comissão vai propor medidas para aumentar a eficiência na gestão pública e reduzir custos administrativos. Será formada por representantes do Ministério do Planejamento, da Casa Civil, do Ministério da Fazenda e da Controladoria Geral da União. Poderão ser convidados para participar das discussões representantes de outros órgãos do governo e também do setor privado. Adiada a sessão do Congresso Nacional sobre votação de vetos presidenciais de medidas que aumentam os gastos públicos. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, uma boa noite para você. Por que a sessão foi adiada? Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. A sessão foi adiada porque não havia deputados em número suficiente no plenário. São necessários 252 e só 161 registraram presença. Um presidente da República pode vetar um projeto ou partes dele quando considera que o texto não está de acordo com a Constituição ou não atende ao interesse público. A presidenta Dilma Rousseff vetou, total ou parcialmente, esses projetos porque eles criam despesas para o país. Um desses projetos, por exemplo, concede um reajuste salarial aos servidores do Poder Judiciário, que pode passar dos 78% escalonados até 2019. De acordo com o Ministério do Planejamento, esse projeto pode elevar as despesas do país em mais de 5 bilhões de reais só no ano que vem. Este projeto, junto com outro que vincula os reajustes do salário mínimo a todos os benefícios do INSS, podem elevar as despesas do país em cerca de 47 bilhões de reais nos próximos quatro anos. Bem, a nova votação foi marcada para amanhã, às 11h30 da manhã. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, e o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, disseram que todo esforço vai ser feito para garantir quórum na nova sessão. Aline. Ok, Ricardo Carandina, muito obrigada pelas informações ao vivo e do Congresso Nacional. E hoje a Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de urgência de um projeto que prevê mudanças no regime de partilha, um dos modelos de exploração do pré-sal. Atualmente, o Brasil conta com três modelos. O de concessão, no qual a iniciativa privada produz o petróleo e paga royalties. A sessão onerosa, no qual a exploração é exclusiva da Petrobras. E também o regime de partilha, onde a Petrobras tem participação mínima de 30% na exploração. No Congresso Nacional, tramitam dois projetos. Um busca mudar as regras do regime de partilha e outro propõe o fim deste modelo. De acordo com o líder do governo na Câmara, José Guimarães, a rejeição do pedido de urgência foi uma vitória do governo. A produção de biodiesel no Brasil cresceu 22% entre janeiro e julho deste ano, em comparação ao mesmo período de 2014. O combustível alcançou o equivalente a 65 mil barris diários nos sete primeiros meses deste ano. Os dados são do Boletim Mensal de Energia do Ministério de Minas e Energia. E os dados mostram ainda que a participação das energias limpas, como eólica, solar e biomassa na matriz energética, continua em crescimento. A estimativa é de que em 2015, mais de 40% da matriz energética do país será composta por fontes renováveis. Em 2014, foi registrado 39%. Soluções em tecnologia que garantem ganhos na produção de petróleo e com foco na preservação do meio ambiente. As inovações desenvolvidas pela Petrobras estão em um relatório divulgado pela empresa. Para extrair petróleo do pré-sal, a Petrobras precisa lidar com condições extremas. Uma delas é a pressão e a corrente do mar nos tubos que retiram o óleo a mais de 5 mil metros da superfície, o que sobrecarrega até o navio. Para enfrentar o problema, a estatal criou uma solução, uma espécie de plataforma submersa, que foi batizada de boião. Essa ideia surgiu de um projeto multicliente lá nos Estados Unidos, que era liderado pela Texaco, que hoje é a Chevron. E percebemos que o sistema como estava tinha falhas. Então, nós desenvolvemos a nossa tecnologia para consertar essas falhas e melhorar a parte de eficiência da boia, tanto na parte de instalação quanto em operação. A tecnologia já está implantada em dois campos do pré-sal e ganhou este ano o maior prêmio internacional do setor do petróleo. O boião é um dos destaques do relatório de tecnologia Petrobras 2014, que todo ano lista os projetos inovadores da estatal no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguês de Melo, no Rio de Janeiro. O Centro de Pesquisas conta com cerca de 2 mil pesquisadores que buscam soluções para todos os desafios tecnológicos da empresa. É aqui que fica o coração da inovação da Petrobras. O Centro de Pesquisas conta com cerca de 2 mil pesquisadores que buscam soluções para todos os desafios tecnológicos da empresa. Outra inovação presente no relatório da Petrobras é esse equipamento, que parece simples, mede menos de um metro. chamado de olho mágico, ele permite a conexão via fibra ótica com cada parte de metal dos tubos que transportam o petróleo para a plataforma do pré-sal. Por meio de um sistema informatizado, ele envia informações sobre o estado dos equipamentos submersos na água. Imagina que você tem um monitoramento num gasoduto de uma plataforma e a parada de produção desse gasoduto inviabiliza a operação da plataforma. Essa substituição a gente não consegue fazer com menos de três meses. Então imagina três meses de uma unidade que produz 200 mil barris por dia o prejuízo que isso vai dar. Além do mar, a tecnologia da Petrobras também está nas pistas da Fórmula 1. Em parceria com equipes de corrida, a empresa pesquisa a melhor composição de óleos lubrificantes e combustíveis para garantir a maior potência e o menor desgaste dos carros. Numa corrida, para você ter uma ideia, o piloto troca de câmbio, troca de marcha de 3 mil a 5 mil vezes. Isso tudo é muito desafio e tem muita tecnologia envolvida. Então, para isso que a gente está aqui, para desenvolver produtos que hoje em dia estão na Fórmula 1. Amanhã, quem sabe, vai estar nos nossos carros. As empresas paulistas vão receber mais ajuda para exportar. Uma parceria foi assinada hoje entre os governos estadual e federal para incluir o Estado no Plano Nacional da Cultura Exportadora. A meta é aumentar o número de empresas paulistas que operam no comércio exterior, especialmente as de pequeno e médio porte. Para isso, as empresas participantes recebem apoio como consultoria e capacitação. É uma questão de inteligência, onde nós vamos buscar oportunidades, depois nós vamos parar a área de capacitação, depois nós vamos na área métrica para medir os resultados, vamos fazer um grande portal onde os dados todos serão compilados e, por último, iremos verificar as convergências e as dificuldades. O Plano Nacional da Cultura Exportadora já havia sido lançado em Belo Horizonte em agosto e agora chega a São Paulo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, cerca de 20 mil empresas exportam no Brasil, quase metade fica aqui no Estado. Acho muito importante disseminar a cultura exportadora, ou seja, fazer as empresas entenderem que a exportação é um grande canal e que é preciso que elas se capacitem para aproveitar esse canal. Eu disse no pronunciamento e repito, o comércio exterior tem que ser visto como uma via permanente e não como uma via conjuntural. É preciso apostar nesse canal. Por quê? Porque as economias mais dinâmicas são aquelas que se utilizam mais do comércio exterior. No início, o plano vai trabalhar com 4 mil empresas de 8 setores, como o vestuário, um dos mais promissores do Estado. O presidente da Associação Brasileira de Estilistas aprova a iniciativa. É um momento muito importante para os empresários não só olharem para o mercado externo agora, mas como, provavelmente, para concretizar planos que já estavam andando ou que tinham algumas dificuldades e agora tem tudo para decolar. A concessão de vistos especiais para refugiados sírios vai ficar mais ágil. O governo federal assinou em Genebra, na Suíça, uma parceria com a Agência da ONU para Refugiados. A ideia é definir ações conjuntas, identificar pessoas e familiares, além de auxiliar as unidades consulares brasileiras na emissão dos vistos. Entre os cerca de 8 mil e 500 estrangeiros reconhecidos como refugiados pelo governo aqui no Brasil, os sírios representam o maior grupo, são mais de 2 mil pessoas. Até 40% do total de ingressos em eventos artísticos, culturais e esportivos, como shows, peças de teatro e jogos de futebol, devem ser vendidos pela metade do valor. A regra está no decreto da presidenta Dilma Rousseff, publicado hoje no Diário Oficial da União, que regulamenta a lei da meia-entrada em vigor desde 2013. Além de estudantes e idosos, o benefício foi estendido para pessoas com deficiência e também para jovens de 15 a 29 anos de baixa renda. No caso dos jovens carentes, eles têm de comprovar renda familiar mensal de até 2 salários mínimos, além de estarem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Para garantir o acesso desses jovens à meia-entrada, vai ser criada a Identidade Jovem, emitida pela Secretaria Nacional de Juventude. Pelo decreto, o documento deve começar a ser emitido até março do ano que vem. O Brasil deve receber 2 milhões de turistas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Segundo o ministro do Turismo, Henrique Alves, esse número é o dobro do que foi registrado na Copa do Mundo de 2014. Ele lembrou no programa Bom Dia, Ministro, que isso aumenta a responsabilidade na hora de receber essas pessoas. Para que possamos ter aqui o bom serviço, a boa prestação de serviço, nós estamos qualificando agora mais de 10 mil profissionais pelo Planatec Turismo. No passado, ao longo desses anos, foram 100 mil e só agora mais 10 mil para que possam no restaurante, nos quiosques, nos pequenos empreendedores, ter a noção exata de como receber, de como bem receber. Então, muito atento também à questão da segurança pública, que se repita na Olimpíada, que foi feita na Copa do Mundo. Também à questão dos investidores em hotéis, em restaurantes, a conectividade aérea, a expansão dos vãos regionais, o barateamento dos preços da diária de hotéis, enfim, uma série de medidas complexas, mas que interagem entre si e que nós queremos discutir todo dia, toda hora, para que possamos chegar prontos na Olimpíada para fazer a Olimpíada do Esporte, da medalha, mas também o Ano Olímpico do Turismo 2016. Henrique Alves falou ainda que amanhã será realizado aqui em Brasília o Ano Olímpico para o Turismo. Governos federal, estadual e municipal, também o setor privado, vão tratar das oportunidades abertas para o setor pelos Jogos Olímpicos e para o Olímpicos 2016. Serão detalhadas as ações sobre o revezamento da tocha olímpica, que percorrerá mais de 300 cidades brasileiras. E a presidenta Dilma Rousseff tem agenda no final da semana na Colômbia. No ano passado, o país foi o terceiro da América do Sul que mais enviou turistas aqui para o Brasil. A Luís e o Diego são estudantes colombianos. Vieram à Praça Bolivar, no centro de Bogotá, onde estão localizados alguns pontos turísticos da região, como a Catedral Primada de Colômbia. Eles contam que já traçaram um plano para quando terminarem os estudos. Eles vão viajar e o destino já foi escolhido, o Brasil. O Brasil é um país que gera muita emoção em quanto ao futebol, em quanto à natureza, a gente, é muito chamativo para ir. A flor e a fauna que tem lá me parecem muito interessantes nesse aspecto. Só no ano passado, 158 mil colombianos foram para o Brasil fazer turismo, muitos deles movidos por uma paixão que também mexe com os brasileiros, o futebol. A Colômbia foi o terceiro país da América do Sul que mais enviou turistas para a Copa do Mundo. Número maior que em 2013, quando 116 mil colombianos visitaram o Brasil. Para Luísa, o interesse tanto dela como de outros colombianos aumentou depois que eles viram o país pela televisão durante a Copa do Mundo. Miriam Lopes, que trabalha em uma agência de viagens em Bogotá, confirma o Mundial de Futebol fez aumentar o interesse do colombiano pelo Brasil. Mais do que isso, quem foi para assistir o Mundial voltou e fez propaganda para outras pessoas aqui na Colômbia. E o governo federal entrou nesta noite com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que suspenda o julgamento pelo Tribunal de Contas da União das Contas Relativas ao ano de 2014. O governo aponta que o relator do caso no TCU, Augusto Nardes, antecipou seu voto antes do julgamento previsto para esta quarta-feira e descumpriu regras do Tribunal e da Justiça. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!